Pessoal, acabou de chegar um monte de novos cupons da SHEM, eu vou deixar todos esses cupons da SHEM para vocês aqui no link da descrição do vídeo e no link do comentário fixado. Então se você clicar aqui nos links do nosso vídeo, você terá acesso a uma lista de cupom de desconto SHEM funcionando atualizado, tá? Mas a minha recomendação é que você fique comigo até o final do vídeo, então não pula esse vídeo, não feche esse vídeo, fica comigo até o final, porque logo eu vou te mostrar mais alguns cupons de desconto de loja bônus, vou te passar mais algumas dicas que vão te ajudar a economizar muito dinheiro, ok pessoal? Então fica comigo até o final, beleza? Olha só, eu já estou aqui no site do Cupom99, Cupom99 é um site de cupom de desconto, parceiro da SHEM. Então por conta dessa parceria do Cupom99 com a SHEM, você tem acesso todos os dias aqui nesse site a cupons da SHEM, ofertas da SHEM, promoções da SHEM atualizado. Então sempre quando chegar um novo cupom da SHEM, será publicado aqui nessa lista de cupons da SHEM, aqui no site do Cupom99, tá pessoal? Então você pode aqui ativar as ofertas, clicar para pegar os cupons e ativar no seu aplicativo, tá? Nas suas compras da SHEM para comprar na SHEM mais barato com desconto, com cupom, com promoção, beleza? E uma coisa muito bacana, tá? É que o Cupom99 também tem grupos no WhatsApp e no Telegram e todo dia é publicado dentro desses grupos também, cupons da SHEM, promoções da SHEM, ofertas da SHEM, tá? Então você fica atualizado também sobre as novidades e cupons que chegam na SHEM, beleza? Eu vou deixar o link, tá? Desses grupos do WhatsApp e do Telegram e do Cupom99 aqui no link da descrição do vídeo também, tá? Ou você pode aqui na própria lista do Cupom99 clicar em WhatsApp ou clicar em Telegram que você já consegue entrar nos grupos, beleza? E uma coisa muito bacana, galera, que eu vou deixar para você nesse vídeo também, é que eu vou deixar para vocês aqui no link do comentário fixado do vídeo, cupom de desconto de loja bônus, que são os cupons da Renner, Zatine, Oquevestir e Shopee, beleza? Cupom99 também tem parceria com essas lojas e você consegue ótimos cupons de desconto, ok? Talvez você não saiba, tá, pessoal? Mas é o Cupom99 tem essa parceria com a SHEM, ok? Mas hoje o Cupom99, ele já é um site de cupom de desconto parceiro de mais de mil lojas da internet. Então além da SHEM, você consegue um monte de cupom para um monte de outras lojas também, tá? Todo dia nesse site chega um monte de cupom para você, de tudo que é loja que você imaginar. Então se você quer comprar mais barato na internet, acesse o site do Cupom99, você vai estar economizando muito dinheiro, ok? Então esse é o vídeo, pessoal, um vídeo rápido para te ajudar. Deixa o like, se inscreva no nosso canal do YouTube, isso vai estar ajudando bastante. Até um próximo vídeo, valeu e tamo junto!